O que aconteceu? Por que tá me olhando assim? Você é um imbecil! Idiota! Perdemos a empresa por sua culpa! Não, por favor! Como você pode ser teu tonto? Nós perdemos tudo, perdemos tudo! Não! Não! Eu te falei, eu te falei! Eu te falei pra não vender as ações, eu te falei! Por favor, chega, por favor! Você não escuta nunca! Agora o que nós vamos fazer, hein? Vamos depender do facol? Não! Não! Essa empresa tá falida, de verdade! Como vai estar falida se ele colocou dinheiro? Me escuta! Eu não sou uma idiota! Por favor! Se você se acalmar, eu te explico tudo! Faz tempo que você não me bate! Fica quieto! Fica quieto! Não me venha com baboseira! É que nós perdemos tudo! Você não entendeu? Tia Isabel! Por favor! Chega! Ai! Tchau, tchau.